Olá, meus irmãos e minhas irmãs, seja louvado Jesus Cristo, a Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, seja bem-vindo à TV Católica Oficial. Desde já, compartilhe esse vídeo e também deixe seu like, para mais espalhar esse vídeo, para mais pessoas conhecerem. E também, meus irmãos e minhas irmãs, não se esqueça de deixar seu like e também ativar o sininho deste canal. Meus irmãos e minhas irmãs, se inscreva desde já. Hoje vamos falar sobre o santo de hoje. O santo, dia 15 de março, São Clemente e Maria Ofébaue. Dentro de uma família muito simples, nasceu na Austrália no ano de 1751. Partiu muito cedo seu pai e foi educado por sua piedosa mãe, que dizia a ele Procurai andar sempre nos caminhos agradáveis a Deus. Vocacionado ao sacerdócio, com muito esforço, estudo, filosofia e teologia, após ordenado padre, retentorista, foi para a Alemanha. Ali, seu objetivo religioso não era somente servir sua congregação, mas a toda a igreja local. A ponto de ajudar sua diocese e a se redescobrir como pelo evangelizador. São Clemente contribuiu para o aparecimento de muitos conventos e asilos, consumindo na missão aos 70 anos, partiu para a sua recompensa, a glória de Deus. São Clemente, Maria Ofébaue, rogai por nós. Meus irmãos, minhas irmãs, pedem a decisão desse grande santo. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. E na descrição vai estar o link de outros canais que evangeliza aqui no YouTube. Fique com Deus e Deus abençoe. E não se esqueça, confere a descrição do nosso canal, do nosso vídeo. E não esqueça de nos ajudar se inscrevendo no canal. Deus abençoe a todos e fique com Deus.